Estamos no primeiro dia da Fruta Attraction e existe uma tendência aqui muito grande da interligação internacional desse processo. O que nós podemos dizer? Que no Brasil nós fechamos no ano passado um bilhão de dólares de venda de frutas. Nós sabemos que o mercado interno nosso é muito consumidor, mas nós precisamos oferecer, criar uma produção maior só para exportação, trazer os nossos produtos para os países da Europa. Quero dar meu testemunho do contentamento, da felicidade de desmistificar a comercialização internacional. Um mito que o produtor que foi educado pensando que ele tem que estar dentro da porteira, fechado no seu processo produtivo. E aqui a gente encontra todo o apoio que jamais pensaria que existisse. Essa visita está nos dando a oportunidade de conhecer e levar de volta para o Brasil e multiplicar isso com nossos produtores, com o pessoal de campo, para que a gente possa entrar aqui nesse mercado com a fruta certa. Não com a fruta que nós achamos certa, mas com a fruta que o mercado vai demandar. Então essa visita está sendo extremamente rica, está sendo extremamente proveitosa. Eu acho que a gente vai sair daqui com outra cabeça, outro nível de assertividade. Nós acabamos de ter um bate-papo com a Abrafrutas, que nos explicou, em linhas gerais, todo o processo de importação e exportação. E foram dadas algumas dicas que a gente quer deixar para vocês, coisas bem básicas, mas que são fundamentais. A primeira coisa, avaliar nosso produto, se nosso produto tem mercado. Se ele tem mercado, a gente tem que se adaptar a esse mercado. padronização de frutas, regularidade na entrega e alguma certificação. Obrigatoriamente, a gente, para chegar nesse mercado, tem que ter alguma certificação. O Stand Brasil foi avisado sobre a nossa fruta tropical, o Cambuci, que tem grande potencial de exportação. Portanto, eu gostaria de reunir os nossos produtores, junto com o Instituto Auar, a gente poder trazer para aqui, para a venda em pequenos mercados da região. Agora a gente vai para o Speed Networking, e a gente espera deixar alguns negócios engatilhados, para quando chegar no Brasil, dar continuidade a essa missão. Eu estou bem ansiosa, porque vários compradores aqui da região da Espanha estarão presentes, e nós teremos a oportunidade de expor o nosso produto, o que fazemos, como fazemos. E eu espero fazer vários negócios aqui. Nosso objetivo na metodologia do Sebrae Trading é dar laços, é conectar uma ponta de uma cadeia à outra. E a gente tem hoje, aqui na ação do Speed Networking, da missão Fruit Attraction, em torno de 30 pessoas conversando e buscando aproximação comercial. O Sebrae trabalha na metodologia do Sebrae Trading, capacitações que realmente venham preparar esse empresário para que ele possa acessar o mercado internacional. Em parceria com a Inves de São Paulo, nós faremos a incubação dos empresários que estão aqui hoje, para que eles comecem realmente cada vez mais ter uma narrativa e ações competitivas, compreendendo o que é o mercado internacional. Com o escritório aqui da Inves de São Paulo, na Europa, a gente vai buscar fazer essa aproximação e, a partir daí, fazer com que esse empresário consiga exportar. Esse é o objetivo do Sebrae Trading, fazer com que esse pequeno produtor ou pequeno negócio paulista consiga cada vez mais crescer, vender mais e fazer bem os seus controles financeiros, uma gestão assertiva para que realmente toda essa imersão para exportação, para negócios internacionais sejam, de fato, extremamente promissores para essas pessoas que estão aqui. Não só os empresários brasileiros, mas também os empresários europeus que aqui estão e que também buscam alternativas para os seus negócios aqui na Europa. Então, o Sebrae São Paulo é só gratidão por vocês estarem aqui, por todo o pequeno negócio que veio para cá, para a Madri, confiar no Sebrae São Paulo. Então, a gente agradece, em nome da nossa presidência e diretoria, a sua presença aqui e a presença de todos que confiam no Sebrae São Paulo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.